Agora a minha visita aqui no estande da Nordtech, está todo de madeira, bonito, chique e eu estou ao lado aqui da Elizabeth, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Conte aqui para a gente, estou vendo que vocês estão aqui com 4 marcas diferentes, cheio de novidades, conta para a gente. Com certeza, estamos aqui esperando todos os clientes na área dinâmica, na rua F14, com 5 marcas, na verdade, temos um lançamento, mas isso só vai ser visto aqui no nosso estande. Quais marcas estão aqui? Tecna, Oregon Harvest, Oregon Florestal, Toyama. E a novidade? Rinomec Parts. E essa é a novidade? Essa é a novidade, vai ter que vir conhecer toda a linha. Então, você está convidado a vir aqui, tomar um cafezinho? Um cafezinho e um petisco, com a vet. Ótimo, convidado. Gente, só um detalhe, dá uma olhada como estande está bonito. Estamos te esperando aqui? . .